As luzes do Castelão se apagam para a festa que será iluminada pela torcida do Fortaleza. Olha só, em vermelho, branco e azul. Castelão iluminado pela torcida do Fortaleza. Numa despedida de gala do Campeonato Brasileiro 2019. Asegurada a permanência na primeira divisão em 2020. E garantida uma vaga na Copa Sul-Americana pela primeira vez do Fortaleza. Vai disputar um torneio internacional oficialmente. Vai para a Sul-Americana em 2020. Fique com essa lindíssima imagem do Castelão. Imagem proporcionada pela torcida do Fortaleza. Com lanternas em azul, vermelho e branco. Vermelho, branco e azul. Nessa ordem. As cores do clube. As cores da bandeira do Fortaleza. Emocionante é de arrepiar o trabalho do torcedor do Fortaleza. Que clima, que festa. Que iniciativa do torcedor. Tudo muito bem planejado, sincronizado. Combinado com a direção do Castelão, né? Para apagar as luzes ao final do jogo. E esse espetáculo. Com as luzes dos celulares dos torcedores. Lanternas que foram entregues a torcedores do Fortaleza. Para dar esse colorido especial. Com as cores da bandeira do Fortaleza. Uma das belíssimas imagens do Campeonato Brasileiro de 2019. Balança nesse momento a Arena Castelão. Literalmente. Com a explosão desses fogos de artifício. Lucas Catribi está acompanhando ainda a saída dos jogadores. O espetáculo da galera continua, Lucas. Isso.